Queridos amigos, autoridades, mais uma vez querido cônsul Raffi que nos orgulha, insisto, prazer de ter você aqui em nome do Salvador de Israel. Com a permissão dos nossos rabinos, que sempre tem a preferência e o respeito dessa comunidade, queria lhes contar uma história. Essa semana, começamos a estudar a paraxá de Miquetes, que se inicia exatamente com os sonhos do faraó e a interpretação salvadora que Yosef conseguiu fazer e que mudou o destino da maior potência daquela época. Dos calabouços, da prisão, ao cargo de vice-rei do Egito. Essa é uma história que todos conhecem, portanto, me permitam, não vou recontá-la. Mas foi ontem, domingo, quando começamos a estudar essa paraxá, que leremos no próximo shabat, que repetidamente confesso, me percebi com um sorriso indisfarçável nos lábios. E ao chegar em casa, comecei a preparar esse texto. Pensei, vejam que ousadia, e se eu tivesse tido um sonho? E não um faraó. Certamente não igual ao sonho do faraó, mas quem sabe algo parecido. Quem sabe um sonho onde eu me via presidente desta federação. E no meu sonho, por dois anos, uma vida comunitária intensa, pujante, cheia de realizações, sempre apoiada, acompanhada de uma diretoria maravilhosa. Encontros, eventos, missões, oficiais, desde São Paulo até Israel, liderando o calor da comunidade judaica de São Paulo. Assim deveria ser um sucesso, tal qual foi o sonho do faraó, com as sete vacas gordas e as sete espigas de milho grandes. Tal qual o faraó sonhou com sete vacas gordas, assim eu deveria sonhar. E eu não sabia, talvez, nem interpretar. Essa era a primeira gestão. Ali, num tão, tão distante, 2018, 2019. Que bom se o sonho continuasse assim. Mas, tal qual o sonho do faraó, sete vagas magras vieram e comeram as sete vacas gordas. Sete espigas de milhas secas, sete espigas de milhas frondosas, sucumbiram as sete espigas de milhas secas. E assim a gente entrava na gestão 2020 e 2021. E onde estava aquela comunidade intensa, pujante, as missões oficiais, os eventos, na segunda parte do meu sonho, estava eu a liderar uma comunidade que, para se proteger, precisava fechar as suas portas. Exceção à nossa pujante rede de ciência social, que muito nos orgulha. Aqui o nosso Rabino Weitmann, aqui a nossa presidente Denise Antão, TNA, Unibis e as outras entidades assistenciais e as nossas sinagogas. Se sabe, está por diante de rede de ciência social, que trabalhou dobrado e redobrado nesse período, era o momento de fechar as portas de quase 60 sinagogas, das 15 escolas, dos movimentos juvenis, do maior clube judaico do mundo, junto, na época, com Daniel Bialski, enfrentando o menos esperado da Covid-19. Cumpridas as posturas omitidas pelo nosso governador, que esteve conosco, com o secretário John Gorenstein, a ordem era fique em casa. Ao invés de calorosos congraçamentos, lá estávamos explicando para uma centena de rabinos, presidentes de entidades, diretores de escolas, que até o Minyar, para falar no Cádiz, era uma atividade complicada. E como não tinha eu ser o príncipe do Egito, para explicar o que meu sonho significava, me permitam dizer que no meu sonho, Deus apareceu sozinho. E me perguntou assim, na lata, você topa ser presidente da federação? Mas tem que ser nas duas gestões. Você irá do ápice à derrocada. Deitará a linha de uma comunidade judaica, que é a segunda maior da América Latina, e acordará cerrando as portas de suas entidades e fechando a vida comunitária, ainda que para protegê-la. Enquanto eu olhava incrédulo para Hashem, ele me perguntou então, topa? Honestamente, eu não precisaria mais do que cinco segundos para responder a Deus. Resposta óbvia seria, não topa. Passa para outro. Deixa outro descascar esse abacaxi comunitário. Mas Hashem parece que não quis me ouvir, ou não quis ouvir a minha resposta, e me dando um sorriso, antes de voltar ao trono celestial, me disse, a missão é de vocês. Boa sorte. E acordo com o meu seu imaginário, podem apostar, que ter dito não ao convite de dirigir uma entidade seria um grande erro. Isso, se tivessem me perguntado. E certamente, eu teria respondido errado. Então, que bom que Deus não me perguntou. E colocou a nós, aqui na frente, nesta missão. Porque liderar, com essa diretoria, particularmente a nossa segunda gestão, proporcionou dois anos completamente diferentes e jamais imaginados, que esperamos, sinceramente, não se repetirão. Foi uma experiência única, mas alguém tinha que fazer o trabalho. E como aprendemos de nossos rabinos, no judaísmo, não há coincidências. Então, era aqui que nós precisávamos estar para liderar a nossa comunidade. Ajgahapratit é a convicção de nossa fé judaica de que nada acontece por acaso. Foi com orgulho e foi um orgulho estar à frente desta comunidade nesse período tão difícil. Mas a nossa gestão não foi apenas Covid. Esse grupo aqui tem muito mais do que se orgulhar. Nesta gestão, nós não falamos de igualdade. Nós praticamos igualdade. Formando o que carosamente chamamos de ELF, Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da AFSESP, que fez uma revolução na nossa comunidade. Não falamos em justiça comunitária, nós praticamos ela, criando um corajoso projeto de violência doméstica, estendendo o braço comunitário dentro de cada lar que precisava de uma ajuda. Não falamos em liderança da boca para fora, mas abrimos espaço para a formação de novas lideranças, particularmente a liderança feminina, e buscamos reconectar a nossa juventude, os grupos universitários, o movimento juvenis, que passaram a dialogar dentro da federação. Não falamos de inclusão como item de pauta, que deve constar em toda a gestão e acaba esquecido porque ninguém mais comenta. De um lado, a preocupação honesta com pessoas especiais e necessitadas. De outro lado, uma inclusão diferente. A formação do primeiro grupo LGBT que ia mais dentro da federação. Porque na liderança judaica não nos é dado o direito de, por conta das opções de gênero de cada pessoa, escolher quem pode e quem não pode ser considerado judeu. Não ficamos apenas falando que a dignidade é um predicado do judaísmo. Fomos atrás buscar dignidade e criamos um projeto embrionário formando o Atito. Já em funcionamento, que concede crédito para famílias em estado de necessidade temporária para que possam colocar sua vida econômica minimamente em ordem para não se tornarem independentes da malha comunitária de ajuda. Não falamos que educação é importante, mas dedicamos tempo, atenção e esforço num maravilhoso projeto do fundo de bolsas, onde foram as escolas, elas sim as personagens principais, para garantir o ensino judaico aos mais necessitados. Não falamos de um diálogo como um chavão, que para muitos é a arte de conversar, desde que sua própria opinião seja vencedora. Nós praticamos um diálogo que mais do que a arte de falar, é a arte de ouvir. Seguimos o exemplo de gestões anteriores na busca da capacitação de profissionais de todas as entidades. Apoiamos nossa assistência social, particularmente o Nibis, o TNIAD, grupos femininos e as lideranças comunitárias. Há todas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, que fez a diferença na nossa comunidade e que é orgulho da nossa comunidade, como estivemos juntos com o clube hebraico, o maior clube judaico do mundo. Trouxemos o DSC, Departamento de Segurança Comunitária, literalmente para dentro da nossa comunidade, com mais profissionais, capacitação voluntária e programas de interesse do nosso Exuva. O DSC manteve uma agenda de relacionamento com as Forças de Segurança Pública para trabalhos em constante cooperação. É que me permitam um elogio necessário porque merecido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito preocupada com a nossa comunidade judaica, que é um reconhecimento que se faz absolutamente necessário. E, acima de tudo, cumprindo um mandado inquestionável da federação, fizemos a representação política da nossa comunidade para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Uma parceria elogiosa. Registrando que não temos partido, mas temos lado, é o lado da democracia. Cada membro da nossa comunidade, enquanto brasileiro, paulista e paulistano, expressa levemente suas convicções. Mas a representação da comunidade, ela é sempre institucional e absolutamente apartidária. E, falando em diálogo, exercemos o diálogo interrelugioso fortemente. É que, hoje, o Sheik Mohamed Al-Bukai, nosso grande amigo, ao que eu peço uma salva de palmas. Atuamos em parceria com o Fundo Comunitário, uma parceria constante. Hoje, o Abrão, é aniversário dele, justificou a ausência, mas foi, sim, o Fundo Comunitário, um grande enorme parceiro da Federação, que também é importante a gente registrar. Mas, hoje, não é uma noite de relatórios. Aliás, fizemos o primeiro relatório digital da comunidade, nós estamos tampando, mas vocês podem, depois, acessar a Federação e temos todos os diretores gravarem os seus relatórios com depoimentos, com gráficos, com trabalhos realizados. Eu convido todos a entrarem no site e conhecerem o que a Federação fez, o que essa equipe fez, os seus diferentes setores. mas, hoje, é uma noite para um agradecimento. Isso é uma razão que eu quis fazer esse jantar, é para deixar público, claro, o mérito de sucesso dessa gestão, desta turma que está aqui, que me encantou e me ajudou em absoluta igualdade de competências a seguir com a nossa comunidade. Nossa diretoria teve muitas convergências e poucas divergências, mas foram as divergências que aprendemos a ouvir e a dialogar. Eu queria dizer o que eu aprendi mais do que eu posso ter ensinado, porque a representação de uma comunidade traz vários desafios. Como na velha anedota do judeu que sozinho em uma ilha deserta faz duas sinagogas, uma para rezar, outra para falar mal. Essa é uma velha anedota que a gente conhece. Acreditem, essa piada que tantas vezes já contamos e já ouvimos traz uma lição maravilhosa na nossa comunidade. O apressado, o negativista dirá que significa que sempre precisamos ter de quem falar mal e esse é um dos desafios da nossa comunidade. Eu discordo. Otimista que sou tem uma visão diferente da segunda sinagoga da nossa piada. Criamos duas sinagogas em nosso imaginário porque o judeu tem necessidade de pertencimento. A segunda sinagoga não é para onde destinarei as minhas intempéries verbais, mas para onde aprender é olhar, conhecer, entender e se desejar discordar de quem não pensa com o meu. Mas para discordar é preciso olhar, conhecer e entender. A segunda sinagoga, tanto quanto a primeira, é a base da vida comunitária porque somos judias e judeus que na sua prática religiosa vão da ortodoxia ao conservador, ao liberal, ao reformista. Que na sua prática política passeiam da esquerda à direita, nas verdes econômicas e todas as classes sociais. Essa diversidade judaica é a nossa união. Acreditem, quando nos incomodamos com uma judia ou um judeu que não pensa como nós, temos a maior prova de que somos uma comunidade. Porque o fato de nos incomodarmos quer dizer que nos importamos. E na vida judaica não podemos ser passivos ou sermos inertes. Nosso desafio não deve ser mudar o outro, mas entender o outro. Divergir sem confrontar, discordar, sem brigar, contrapor-se e se impor. Liderança se faz com exemplo e conhecimento de causa. A lição que eu deixo como presidente. Se o líder quiser ir rápido, deve ir sozinho. Se o líder quiser ir longe, deve ir acompanhado. Agora também é hora de dar boas-vindas ao querido Marcos. o desejo e a certeza que você será com a sua carreira comunitária abilante, agora à frente da comunitária judaica de São Paulo. Sabemos da sua capacidade, sabemos do seu time de futebol. Tudo some, tudo agrega. Certamente bem acompanhado pela querida Denise e então na presidência do Conselho Deliberativo da FISESP. Queria agradecer particularmente o grupo especial que me deu muito apoio aos senhores rabinos, os que estão aqui presentes e os que não puderam estar. Podemos, melhor devemos, nos orgulhar de nossa liderança rabínica, comprometida com a nossa queilá, disponível para tudo que lhes foi solicitado. Dos conselhos às bênçãos que recebemos dos nossos rabinos, deixo aqui meu público e sincero agradecimento a vocês. Eu registrei que não iria mencionar ninguém, mas me permitam uma única exceção. A minha sócia, a Silvia, nessa empreitada, talvez só a Silvia viu de perto os desafios impostos ao exercício do cargo. Inauguração de tudo. O que inauguramos depois era a brincadeira do Ricardo, porque eu falei com o Ricardo 25 horas por dia e acho que todas as noites, exceção Shabat, a gente se falou. E foi um trizal, porque a Silvia precisava aguentar e o Ricardo o tempo todo tendo que resolver problemas. Si, obrigado por compartilhar comigo essa tarefa de liderar a comunidade pelo seu apoio incondicional. de quem nunca ouviu, não. Todas as vezes que me ausentei, você me deixou em casa sorrindo. Aos meus queridos filhos que acompanharam meu genro, minhas duas noras que estão com a gente aqui, eu estendo também a minha sogra e a minha mãe, porque ela sempre preocupada se alguma coisa der errada. Quantas noites minha mãe não me ligava, Luizinho, você precisava disso, Luizinho, o que vai fazer agora? As postagens do Luizinho, o que é que está acontecendo? E minha sogra todo o Shabat, também preocupada, como é que estão indo as coisas? Eu tive muito orgulho em presidir a federação. Foram quatro anos que foram sempre na minha memória. Eu encerro esse mandato com uma sensação de dever cumprido da parte de todos que estão aqui comigo. O que era difícil realizar, demoramos um pouquinho para fazer. O que era impossível realizar, só demoramos um pouco mais. Mas também fizemos. Obrigado, meus amigos, pela confiança, pelo carinho, pelo apoio. Seguiremos juntos, porque, como é dos dilemas da federação, juntos fazemos mais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.